E cada vez mais o smartphone está sendo usado para facilitar a vida da gente, né? Nas próximas semanas, o sistema de Zona Azul de Arasatuba será totalmente digitalizado. O anúncio foi feito hoje. Para estacionar na Zona Azul, em Arasatuba, os procedimentos são bem conhecidos pelos usuários do sistema. A gente tem que estacionar nas áreas, né? E depositar um valor X. Aí tem que pegar o papelzinho, colocar no carro? Tem. E já imaginou fazer tudo isso pelo celular? A tecnologia, que promete ampliar as possibilidades para usar o estacionamento cotativo, já está em fase de teste final em Arasatuba e começa a funcionar em breve. A novidade foi anunciada pela empresa responsável pela Zona Azul na cidade. Basta baixar um aplicativo no celular pelo endereço eletrônico www.digipare.com.br ou no próprio site da empresa. São plataformas de um software que administra através da placa do veículo. Toda vez que você for adquirir a Zona Azul, você vai informar a placa do seu veículo. A partir do momento que você comprar de qualquer forma que é oferecida pela empresa, você vai estar dentro do sistema e vai estar de forma correta sendo fiscalizado. Também vai ter facilidade para quem compra o cartão digital e até para quem se dirige ao parquímetro, já que ao indicar a placa do veículo, não é mais necessário colocar o comprovante de pagamento no painel do carro, podendo renovar os créditos para permanecer na vaga pela internet ou por mensagem de texto no celular. Só lembrando que as orientações continuam. Após estacionar, são 15 minutos para se regularizar e o período máximo de permanência na vaga é de duas horas. Pelo celular, ele tem uma campainha que te avisa 10 minutos antes de vencer que você tem que renovar o seu cartão. Vamos supor, você parou no centro, você quer renovar o seu cartão, ou você está dentro de um consultório médico, você não quer voltar o seu carro, você tem a opção de fazer sem precisar sair do local onde você está sendo atendida para fazer essa renovação. Para os usuários, as novidades devem trazer melhorias. Às vezes, facilita na hora do troco, às vezes a pessoa não tem uma moeda, um trocado para poder colocar, e facilita, acredito que vai facilitar. O progresso chegou!